Oi meus amores, eu sou a Gabi Toscas e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma fantasia de mulher gata, como fazer a maquiagem, cada acessório, onde eu comprei, como eu fiz, como gastar pouco e fazer aquela fantasia maravilhosa. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, me seguir nas redes sociais e dar uma passadinha lá no meu canal conhecer. Estão preparadas? Vamos ver como é que faz essa fantasia? A maquiagem da mulher gata, quando eu fui fazer a fantasia, eu comecei a pesquisar. Nada mais é que aquele delineado bem gatinho, bem puxado e um batonzão vermelho. Então a minha maquiagem que eu vou fazer vai ser alguma coisa mais neutra, fazer um bronzeado, uma pele mais marcada. E eu vou destacar, vai ser o olho do gatinho e vai ser os cílios postiços. Vou usar essa base da Clinique. Você pode fazer a pele normal, do jeito que você gostar. Aí eu vou ensinar um truque muito bom do gatinho. Pele com base. Vou fazer o contorno com esse bastão da NYX aqui, ó, que tem o lado claro e o lado escuro de contorno. Mas você pode fazer o que você tiver na sua casa. Uma dica, ó, é sempre fazer o 3 e desce. O 3 e desce. Gente, quem não tiver esse produtinho, eu me virava antes quando eu não tinha com blush ou com bronzeador. Se tiver aquele blush mais escuro ou se você comprou aquele pó que tá um tom mais acima da sua pele, também dá pra fazer esse contorno e fica bem legal. Então não se limite aos produtos, sempre crie coisa nova, né? Eu dei de leve pro rosto ficar um pouquinho mais bonitinho, com aquela coisinha mais sexy. E agora vou deixar pronta a minha sobrancelha. Eu gosto de usar... Tá até acabando já. É um da Smashbox que eu tenho. Ó, gente, não tem mais nada. É uma sombrinha marrom pra sobrancelha. Se você quiser deixar ela bem destacada, fazer uma sobrancelha bem bonita, que a minha é tão fininha, faça. Porque tem que ficar uma mulher gata bem sexy. Agora vem a dica principal, que é fazer o delineado de mulher gata, de gatinho. Não se preocupa se você não sabe fazer o delineado, se o seu ficar torto, se o seu ficar mais levantado que o outro. Porque eu vim com uma dica muito boa pra vocês, que nada mais é que uma fita crepe. Um durex, um adesivo, qualquer coisa que colhe e seja reta que você tem na sua casa. Se você não tiver fita crepe, a gente se vira, né? Qualquer coisinha que você tenha. Gente, eu cheguei a fazer até com embalagem de... Embalagem de coisinha, quanto é aquele lacre que gruda, eu cortei e coloquei, porque eu não tinha fita crepe no momento. Mas ó, vocês vão pegar dois pedacinhos dela. Vou posicionar aqui. Pra onde eu quero que vá o meu gatinho. O importante é só deixar os dois bem alinhados. Então, aonde você colocar essa, você tenta pôr essa igualzinha. Não se preocupe com a base, que a gente vai passar corretiva ainda, pó. E aperta bem pra ver se ela colou. Gatas, né? Uh! É, mulher gata. Qualquer delineador que você tiver em casa, a gente vai fazer agora. Agora, eu vou usar um da MAC que eu tenho, que os meus acabaram. Eu tô usando só o da MAC. Que é um em gelzinho. Aí eu venho com o pincel bem fininho pra passar ele. Usa o que você tiver. E qual você achar melhor, que você tem mais afinidade. Ó, vamos começar aqui pelo menos... Pro final. Ó, o bom de você puxar aqui... É que vai sair sempre retinho. Você pode fazer um gatinho bem puxado, um médio, que você achar melhor. Troquei meu pincel, que ele tava muito grosso. Vamos lá. Você vai passar normal. Aí que você puxa quanto você quer. E vem pra cá. Olha só, você passa normalmente. Aí quando chegar, depois de você passar tudo, puxar e voltar, vem o lance do gatinho. É um pouco difícil, tem que ter um pouco de atenção, mas dá certo. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó, com o biquinho. A Sandy usa muito esse biquinho. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer com a câmera aqui. Vem com o pincel bem fininho. Tá vendo o gatinho aqui? Agora aquela parte mágica, né? Depois que você tira e só... Tcharam! Fica bem retinho. Eu fiz mais fino, só que vocês podem fazer mais grosso ainda aqui, ó. O meu ficou um pouquinho mais fininho. Vou fazer o corretivo embaixo do olho. O que eu tô usando, recomendo, quem não sabe o corretivo usar, é esse daqui da MAC. Muito bom esse da MAC. Vamos passar um lápis branco na linha d'água. Esse meu aqui é da quem disse Berenice. Eu gosto porque ele vai abrir um olhar. Olha como já abriu o olhar. E fica com mais cara de gatinho, né? Quando passa o branco, ele abre bem. Agora eu vou mostrar a melhor parte, que é o cílios postiço. Passar aquele blush pra finalizar. E o batom vermelho é lógico. Rímel que eu vou usar antes. Hipnose, da Lancome. Gosto sempre de passar o rímel antes. E depois do cílios postiço. Cílios postiço. Colinha que eu gosto de usar do cílios postiço. Gente, pode caprichar nos cílios. Esse meu nem é tão grande. Se tiver o maior, pode pôr. Porque a mulher gata tem que chamar atenção. Que é cílios? Dá-lhe cílios, então. Olha, eu coloquei. Tô passando muito rímel. Rímel. Que eu gosto de deixar bem aparente. Tcharam! Olha a nossa gatinha saindo aqui já. Ó. Quem quiser puxar mais, pode puxar mais. Pra ficar bem aparente. Quem quiser deixar mais discreto, deixar assim. Vou com o blush agora, né? Só que eu vou usar o blush bronzeador da MAC. Que é esse daqui, ó. Ele é mate. Vou passar ele pra ficar uma gatinha bronzeada. E dar uma afinada no rosto. Pra ficar aquela carinha bem afinadinha. E agora eu vou dar aquela iluminada nos pontinhos básicos. Que é a pontinha do nariz. Aqui em cima. Essa região. Vamos para a parte principal dessa maquiagem. Nada mais é que o delineador, os cílios postiços. Um lápis branquinho embaixo do olho. E lógico, o batom vermelho. Que é o que tava faltando. Esse meu é o mate da MAC. Eu aconselho vocês a usarem um batom vermelho mate. Pelo fato de não borrar, não ficar atrapalhando na hora da festa. Ele pigmentar bem. Esse daqui pigmenta muito bem. E não borra. Porque você curtir uma festa de fantasia. E o batom começar a borrar, né gente? Ninguém merece. Então vou optar pelo mate. O nome desse daqui da MAC. Retromate. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o nome dele, quem tiver interesse. E agora vamos caprichar nessa bocona aqui. Vou passar um pouco de base que tinha no meu pincel aqui. Porque eu sinto que é melhor na hora de fazer o contorno. Olha, ele já vai com um bicudinho. Então a nossa make de mulher gata está pronta. Nada mais é que esse olhão, essa boca. Cabelo, gente. O que a gente faz no cabelo? Eu aconselharia vocês a acharem liso. Porque mulher gata é um cabelo mais liso. Quando eu usei, eu deixei ele bem chapado. Pode passar chapinha. Deixar ele bem lisão. Pra gente colocar o acessório. Ficar aquela pegada bem mulher gata mesmo. Mas quem quiser ondular, pode ondular. Mas ó. Nossa make. Vamos para o próximo passo. Agora eu vou mostrar pra vocês os acessórios que eu fiz. E como que eu criei a fantasia de mulher gata. Sem alugar. Porque pra alugar a fantasia, tava ficando em cerca de 500 reais. De 300 a 500 reais o que eu tava cotando. Se comprasse, se alugasse. Então eu criei essa fantasia por menos de 200 reais. E vou mostrar pra vocês como é que foi. Então o que eu quis fazer? Eu quis fazer uma mulher gata mais sexy. Fui lá atrás. Rodei São Paulo inteiro atrás de um corpete. E eu achei esse corpete aqui. Ele é todo um corpete de vinil. De lurex. Todo trançado nas costas. E ele aperta bem. Só que ele é também de silicone. Ele não é de aço. Que são os ferrinhos que ficam aqui dentro. Então a movimentação dele é melhor pra festa. Pra você não ficar presa no negócio e não conseguir nem dançar nem fazer nada. E eu trouxe aqui na minha mão um cartãozinho pra vocês da loja onde eu comprei. Eu rodei São Paulo inteiro. E eu só fui achar na galeria do Rock. Que é aí no centro de São Paulo. Peguei o cartãozinho da loja que eu queria mostrar pra vocês tudinho. Então tá aqui ó. Quem tiver interesse em entrar em contato. Eu não me lembro exatamente certinho o quanto eu paguei. Mas eu lembro que foi menos de 200 reais. Se eu não me engano foi 150, 170 reais. Não foi mais que isso gente. Até porque mais de 200 reais eu nem queria comprar. Então esse foi o corpete que eu usei. Aí no mesmo dia como eu tava lá no centro de São Paulo. Eu falei nossa eu preciso de um acessório pra mulher gata. Fui na 25 de março e achei esse arquinho aqui de pôr na cabeça. Eu procurei a máscara, procurei tudo. Mas eu não achei nada. Então eu falei tudo bem, vou criar uma mulher gata diferente. Comprei esse arquinho por 4 reais na 25 de março. E eu comprei um chicote. Um acessório de mulher gata. Ele é todo um chicote revestido. De um couro, né? Na loja Fantasia que tem lá na 25 de março. Tem umas lojas de fantasias. Eu consegui achar e se não me engano eu acho que eu paguei 15 reais. E esse arquinho vem de todas as lojas de bijuteria. Qualquer lugar de bijuteria tem esse arquinho de gatinho. Esse foi o mais bonitinho que eu achei, gente. E o chicotezinho. Então não tem muita opção de acessório pra mulher gata. Era mais isso. E agora eu vou mostrar pra vocês na parte de baixo o que eu ia colocar na calça, na bota. Eu comecei a pesquisar as botas. Eram muito caras. 500 reais. Falei, nossa, eu não quero comprar uma bota pra usar uma vez e ser esse valor. Então o que eu fiz? Improvisei e vou passar essa dica pra vocês. Eu lembrei que aqui em casa eu tinha uma bota mais ou menos desse estilo de vinil. Que é essa daqui, ó. Uma botinha curta. Num estilo que eu nunca usei, mas eu tinha aqui em casa. É o que eu falei. Eu queria uma bota alta, uma bota over the neck. Subisse até o joelho. Então eu falei, nossa, e agora o que eu faço? Vou criar uma capa de bota. Fui lá na 25 de março no mesmo dia. E comprei um tecido no estilo lurex, vinil. Lembra? Ele é bem vagabundinho, gente. Ele é bem, tipo, fininho mesmo, ó. Ele arrebenta muito fácil. Mas eu falei, como é pra essa fantasia? Eu vou comprar. Comprei, eu acho que um metro e meio. Paguei 20 reais no metro e meio. E o que eu fiz? Criei uma capa de bota. Olha só. É uma capa de uma bota. Aqui você põe dentro do pé. E aqui fica fora. Então eu pegava a bota. Colocava isso por dentro. E de longe, ó. Ver se eu consigo mostrar. Já vou provar a fantasia pra vocês verem. Parece uma bota só. Então isso foi o que eu improvisei. Já vou mostrar também como é que eu criei essa capa de bota. Mas antes, como sobrou tecido, o que eu criei? Uma choker. Improvisei super, gente. Coloquei um botão nem da mesma cor. Que coisa que eu tinha. Uma chokerzinha. E aproveitei e fiz também um par de luva. Pra eu pôr aqui no braço, né? Gabi, como que você criou essa capa de bota? Conta pra gente. Através de uma bota. Que eu tinha aqui em casa. Essa daqui. Over the near. Tamanho certinho. Exatamente o que eu queria. Levei ela na modelagem. Coloquei o tecido. Estendi o tecido. Aí você pega a sua bota. Você coloca a sua bota em cima do tecido. E você vai copiando com o lápis. Eu tracei o lápis. Coloquei. Viu onde tinha costura. Fiz duplo. Fui imitando isso, gente. Então o jeito é você pegar a bota que você tem. Copia esse formato dela. Que já é um molde, né? Em cima do tecido. Passa o lápis aqui. Aqui. Faz o biquinho. Coloca um centímetro de costura. E faz duplo. E costura isso. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Tem uma costura aqui na parte da frente. Uma na parte de trás. E uma aqui em cima. Por causa da coxa. E criei a capa de bota. Basicamente, tipo, copia a modelagem da bota. E pra colocar na parte de baixo. Já tinha essa calça aqui em casa. Que ela lembra aquela calça de academia, né? Quem tiver uma legging brilhantezinha. Uma malha. Bem bonitinha. Ou quem tiver uma calça de couro. Fica mais legal ainda. Eu não tinha nenhuma calça de couro. Então, eu coloquei isso por baixo. E ficou show. Vamos ver agora como é que ficou o look inteiro. E aí, meus amores? O que vocês acharam do vídeo? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui. Deixar nos comentários. Me mandem fotos lá no Instagram. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Quero ver a pantalla de vocês. Como é que ficou. Espero que vocês arrasem muito, tá bom? Beijão pra vocês. Tchau, tchau.